Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês meus amores? Comigo tudo ótimo, olha só a delícia que eu trago hoje pra vocês Panquecas de frango, gente, muito fácil de fazer e que fica uma delícia Mas antes da gente ir pra nossa receita, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam no canal No Bia Cruz Receitas, compartilhem o link do canal Pro canal continuar crescendo, é isso Bora pra nossa receitinha de hoje, panquecas de frango? Bora! Pessoal, começando a nossa receita de panqueca Aqui eu tenho uma xícara de chá de farinha de trigo Essa minha xícara contém 240 ml Eu vou colocar dentro aqui do meu liquidificador Aqui eu tenho a mesma medida de uma xícara de chá de leite Eu vou colocar aqui também no meu liquidificador Um ovo, vou quebrar aqui o ovo Vou jogar aqui dentro Duas colheres de sopa de óleo Vou colocar duas colheres de sopa de óleo E uma pitadinha de sal Uma pitadinha de sal Uma pitadinha de sal E uma pitadinha de fermento em pó Uma pitadinha bem pequenininha de fermento em pó Todos esses ingredientes estão aqui no meu liquidificador Agora eu vou colocar aqui a tampa Vou tampar e bater por uns dois minutos Até misturar todos os ingredientes Pessoal, bati a nossa massa aí da nossa panqueca Por dois minutinhos Agora vamos lá pro fogo pra gente fazer os nossos discos Pessoal, já liguei aqui no fogo baixo a minha frigideira Eu só passei um pouquinho de óleo E passei o guardaná porque é pra tirar o excesso do óleo Agora a minha massa da panqueca tá aqui Eu vou pegar minha concha E vou distribuir a massa da panqueca Aqui na concha Vou na frigideira Olha, aí eu faço assim, gente Que é pra ficar os disquinhos bem redondos Pessoal, eu soltei A minha panqueca, ela está solta Só que eu vou virar pra assar desse outro lado Vamos assar ela desse outro lado No fogo baixo, tá, gente? Pessoal, olha Já assou esse disco aqui Então essa já tá pronta Eu vou colocar aqui no meu prato Pra fazer as demais Pessoal, então tá pronta aqui Os nossos discos das panquecas Deram cinco discos, tá, gente? Eu fiz bem fininho Aí pra ficar uma massa bem legal Eu fiz bem fininho os discos Olha só, deram cinco discos A quantidade dessa... Agora a gente vai pra montagem Hoje eu vou fazer de frango Aqui o meu frango Eu temperei, cozinhei meu peito de frango Depois desciei Coloquei um pouquinho de creme de leite Pra ficar bem cremoso o nosso recheio Tá? Outra vez que eu fiz aí no canal Eu fiz com queijo e presunto Mas o recheio fica a critério de vocês Pode fazer de carne moída, carne de sol Tá bom? Então hoje é de frango O nosso molho caseiro Já tá aqui o molho, gente A receita do molho de tomate caseiro Tem aí no canal Aí eu pego o meu pirex aqui Vou colocar no fundo do pirex o molho E começar a montar nossas panquecas Pessoal, aí eu pego um disco aqui da minha panqueca Olha como eu deixei bem assadinho Eu gosto assim Porque a massa não fica à toa Eu pego o meu recheio de frango Ó, recheio de frango Ai, que delícia, gente Diz que não vai ficar bom O tanto que vocês quiserem Tá, gente? Do recheio Tá bom aqui O meu tá bem generoso Agora é só enrolar a panqueca Vamos enrolar Isso, olha, gente É só enrolar a panqueca Deixa essa parte aqui que eu enrolei Pra baixo aqui no refratário Aqui, ó Coloquei pra baixo Pra elas não abrirem Vamos fazer agora com as demais também Do mesmo jeito Rechear Vamos lá Vamos rechear todas Pessoal, olha Rendeu cinco panquecas Conforme eu falei pra vocês Sim, gente Quando vocês estiverem fazendo a massa da panqueca A xícara de leite é bem cheia, tá? Porque aí rende bastante os discos Então vocês coloquem a xícara de chá de leite Ela é bem cheia mesmo Tá bom? Isso aí Agora a gente vai colocar O molho, tá? Vamos colocar todo o molho por cima da panqueca Ela vai ficar bem suculenta Quem gosta de bastante molho Né? Elas estão bem recheadas Aí, ó Só colocar todo o molho Ô, coisa boa, né, gente? Eu amo E o molho caseiro é legal, né, gente? De fazer É isso aí Então eu coloquei todo o meu molho aqui Agora eu vou colocar O nosso queijo mussarela Vou colocar o queijo mussarela aqui Pra gratinar Vou levar pra gratinar Comprei 100 gramas aqui Que dá essa quantidade Se meu refratar é É pequeno Dá certinho aqui Pronto Agora partiu Forno pra degustar essa delícia Pessoal, panquecas prontas Olha só como ficou linda Nossas panquecas Agora a gente vai pra aquela melhor hora A hora da degustação Mas antes de degustar Eu vou pedir pra que você se inscreva no canal No Via Cruz Receitas Compartilhe o link do canal Pro canal continuar crescendo É isso Então vamos lá Ai, ai, gente Já suspirei agora Hora do almoço Tô com fome mesmo Olha o queijo Gente, ficou bem suculenta O recheio Ai, vamos lá Sente o drama aqui Sente Sente o drama Gosto de ver Pra vocês ficarem com vontade De fazer aí na casa de vocês Olha só Oh, coisa boa Ai, gente A boca tá salivando demais Vamos lá Gente, que delícia Não ficou seca Ficou super suculenta Muito boa essa receita Faça aí na casa de vocês É isso Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Eu vou me acabar nessa panqueca Que gostei